Puxa, puxa Não, não, faz Aê, caraca Que coisa Passa Passa devagar aí, chefe Que coisa Aí, galera Quem pegou a manhã do dia Olá, galera, tudo bem com vocês? Estou passando aqui Conversei com a tia Eita, conversei com o Mano Luiz Pescando aí e vamos trazer umas paradas Legais pra vocês. Estamos montando Um grupo de rifas, pessoal, um grupo de sorteio Onde nós vamos fazer sorteio de piques De material de pesca, caiaques E uma série de outras coisas, além da oportunidade De ser sorteado pra fazer Uma pescaria embarcada conosco, beleza? Gostou da ideia? O link vai estar aqui na descrição Do nosso grupo de rifas, lembrando que é um grupo Fechado, só pra quem quer participar Das rifas aí, serão rifas muito baratas Mas que vão valer muita pena. Tamo junto! Bom dia, bom dia, galera Dia amanhecendo aí, ó E vai nós, partiu Toma aí, ó. Olha quem tá aí, o nosso chofé de sempre Partiu, galera Vem com a gente mais um dia de pescaria aí Será que vai dar certo? Eu não sei Fica com nós, pega a pipoca, senta no sofá e bora pescar Vem com a gente mais um dia de pescaria aí Vem com a gente mais um dia de pescaria aí Vem com a gente mais um dia de pescaria aí Vem com a gente mais um dia de pescaria aí Vem com a gente mais um dia de pescaria aí Vem com a gente mais um dia de pescaria aí Vem com a gente mais um dia de pescaria aí Música Música vergano, bambu e vergano que isso cara deixa eu ver essa ai não sobe não deve estar agarrado não não, está brigando não querendo não é raiva não é raiva tem rabiola não não oh pai, se eu tirar esse peixe eu vou cumprir a profecia dos amigos ele vai dividir para 10 mas não deixa ele sair mas não deixa ele sair não está sendo equilibrado vai de manhã o que? puxa, puxa não, não, espera aí ae caraca isso passa a água passa devagar ai chefe misericórdia ai galera quem pegou a manhã do dia vou dar um beijo na careca do barbeiro do barqueiro rapaz, oh vai dar um xixi eita 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 meu sonho ae ae sumitona galera valeu a pena a viagem, a distancia e os amigos torceram eu sei que vocês torceram por mim não sei beto beto ferro eita ah pô, deixa eu sentar cocorocazinha essa está pequena essa pode para a água de novo a gente consegue tirar aqui assim a gente consegue tirar aqui assim e machucar muito o peixe essa é pequena essa é pequena que acaba de novo e vamos pescar bora e vamos pescar e 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